Louares, boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral. Esse casal uruguaio, um homem de 34 anos e uma mulher de 33, estavam vindo, segundo eles, ali de Pirinópolis para Goiânia, quando na BR-060, ali em Anápolis, eles foram abordados, num trabalho em conjunto da Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar. Quando é um pessoal estrangeiro, assim, no caso, eram uruguaios, vizinhos nossos, aqui do Brasil, o pessoal sempre já fica com a orelha em pé. Então, procederam ali à verificação quando encontraram um maço. Ali, 136 notas de dólar, todas de 100 dólares, nem era moeda nacional, no caso. E aí, tá aqui comigo o inspetor Regis Alves, que vai contar como que foi essa abordagem e o que aconteceu com esse pessoal, pra onde que ia esse dinheiro, segundo eles, Boa tarde, inspetor. A informação que a gente teve lá, durante a abordagem, é que ele faz a aquisição dessas notas lá em São Paulo e depois vem pro nosso estado e faz o quê? Aquele golpe de realmente distribuir as notas em casas de câmbio, agências de viagem, então o pessoal tem que ficar bastante atento. E aí, eram 136 notas, todas de 100 dólares? Exatamente. Mas o que chamou a atenção dos nossos policiais lá? Todas elas tinham a mesma numeração. Então, foi o que acabou fechando ali a ocorrência, quando eles perceberam isso, e aí fizeram o encaminhamento pra Polícia Federal. Ou seja, pegou uma nota e fez várias cópias dela. Exatamente. Mas a gente, no dia a dia, até na boa fé, pode ser enganado, né? Então, ficar atento, e é o que ele fazia, vinha pra outra praça pra cometer esses golpes. E eles espalhavam como é que é? Em casas de câmbio, vendiam essas notas? Eles falavam quanto que eles cobravam numa nota como essa? Olha só, ele comprava lá por 30 reais, segundo informações dele, e vinha aqui nas agências de viagem, nas casas de câmbio, vender por um preço ali de mercado. Então, é um golpe realmente que chama atenção. Então, ficar atento aí pra esse tipo de... pra essa modalidade criminosa. Esse pessoal mora em Pirinópolis ou tá morando em Goiânia? Eles nos informaram que são de São Paulo, né? Isso vai ser averiguado agora pela Polícia Federal nas investigações. Qual crime foi cometido e a que eles devem responder? Eles devem responder pela falsificação de moeda, pela distribuição das moedas aí falsas, né? Então, olha só, Luares, estavam com grana falsificada, mas não era real, não. Era dólar e uma quantidade boa de dinheiro. Agora, vai saber quanto de dinheiro falso eles já não passaram aí adiante na praça. Luares?